E às vésperas da abertura da Copa, o governo federal divulgou um resumo das ações que prepara o país para o evento e serve como teste para a Copa do Mundo do ano que vem. Estádios modernos e sustentáveis, sistema integrado de segurança, treinamento de profissionais de saúde, reforço nos aeroportos. Preocupações do governo federal, dos estados e das prefeituras da cidade-sede para melhorar a infraestrutura e atender aos compromissos firmados com a FIFA quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014. Cinco estádios foram remodelados, o Maracanã no Rio de Janeiro, a Arena Pernambuco em Recife, o Mineirão em Belo Horizonte, o Fonte Nova em Salvador e o Castelão em Fortaleza. O de Brasília foi totalmente reconstruído, todos cobertos com assentos numerados, acessibilidade para pessoas com deficiência e preocupação com o meio ambiente, como reaproveitamento da água da chuva e iluminação econômica. Na área da saúde, cerca de 80 médicos, fisioterapeutas e enfermeiros foram treinados para atender emergências nos estádios. Os voluntários também receberam treinamento em primeiros socorros. Nos aeroportos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reforçou as equipes para agilizar a liberação e fiscalização de delegações, passageiros e bagagens. Além da Anvisa, outros órgãos públicos que atuam nos aeroportos do país, como Polícia Federal, Receita Federal e Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, já ganharam reforço. E para a segurança do torcedor, os governos federal, estadual e municipal vão operar de forma conjunta, por meio do sistema integrado de comando e controle para a segurança de grandes eventos. Quase dois bilhões de reais em recursos federais foram investidos no sistema, que será um dos maiores legados da Copa. Dois centros nacionais de comando e controle foram instalados em Brasília e no Rio de Janeiro. E unidades móveis vão funcionar nas outras cidades-sede com caminhões adaptados e equipados, com sistemas de comunicação e videomonitoramento. Nesta sexta-feira, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, participou da primeira entrevista coletiva do Centro Aberto de Mídia, montado pelo governo federal e Prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro destacou a importância histórica e cultural do Forte de Copacabana, onde o centro foi montado, e falou sobre o espírito com que o país está recebendo a Copa das Confederações. É nesse ambiente que o Brasil recebe a Copa das Confederações e receberá pela segunda vez, em 2014, a Copa do Mundo, para celebrar, para festejar o futebol como esporte, o futebol como parte da identidade e da formação do nosso país e do nosso povo. Obrigado. Obrigado.